Eu tô entrando em contato, Madalena, porque na verdade me parece que houve uma chamada, né, mais cedo, pra esclarecimentos. Primeiramente, eu queria dizer que o senhor Meliado, ele é diretor financeiro aqui da Fungota. Ele foi chamado pra tá trabalhando junto com a gente pra fazer toda a reestruturação da maternidade. Da onde ele veio, Fernanda? Da onde ele veio? Ele, ele veio hoje, ele tá residindo, hoje ele veio de São Paulo e ele já trabalhou, Madalena, no Ciro Libanês como consultor, já foi superintendente da Santa Casa de Jacareí, já foi diretor-geral do Hospital de Base de Bauru, né, ele já foi assessor técnico da Secretaria do Estado de São Paulo na época do governo Montoro. Então, assim, ele tem uma grande bagagem de gestão hospitalar. E o outro? O outro, ele tem uma grande bagagem em suprimentos, que é o que a gente tá com uma grande dificuldade em estar reestruturando aqui. E o custo disso tudo qual é, hein? O salário hoje, do diretor técnico, é o valor de 7 mil reais. Dele, de um desses... Do Meliado. Do Meliado. Isso, isso. E do outro? Do coordenador, que é um valor de 5 mil reais. Por que que houve a necessidade, né, desses rapazes ficarem na gota e sair assim, de repente, sair nos trancos de barra, no atropelamento? É, ninguém saiu no atropelamento. O que aconteceu foi, nós estamos aqui na gota fazendo um levantamento de protocolo, de atendimento. A gente tem feito esse levantamento aos sábados, domingos, feriados, durante semanas, e nós fizemos isso até em torno de 9, 10 horas da noite. O problema foi acompanhar isso no período noturno. Você consegue aqui dentro acompanhar todo o ritmo e toda a situação em que as coisas se dão aqui dentro. Fernando, informações, inclusive, de funcionários da gota, eles estavam há 3, 4 dias na unidade. Não, eles estavam desde segunda-feira. Foram duas pernoites. Tanto que na segunda-feira, né, não teve alarde. Os funcionários conviveram, os funcionários aceitaram. Agora, me causa estranheza o alarde que foi causado. Já circulam informações que os rapazes que estão aí estariam ganhando salários quase que dentro do prefeito. Então, você vem e diz que é mentira e está aí provando pelo portal da transparência. Salário de 7, 5 mil reais. 7, 5 mil reais, né. Então, quer dizer, são situações que nós temos que esclarecer, tá certo? Se é importante, porque a gota funcionava bem, pelo menos, mas estavam dizendo, é muito cara a gota. A gota que estava levando situações de desespero para outro setor, porque a gota, ela acabava sugando recursos para manter a qualidade que mantinha. Eu gostaria que a gota continuasse com aquela qualidade que estava com o doutor Carlos Fernando Camargo, lembra? Sim. Não tinha incidente na gota. Não tinha incidente na gota. Nós tivemos não sei quantos mil partos sem nenhuma reclamação. As pessoas elogiavam.